É o fechar esta jornada esportiva, analisando as escolhas do Pessolano para a noite de hoje. Rafael Cabral, Romulo, Luiz Felipe, depois Oliveira, Wagner começou e terminou o jogo, Bidu, depois Rodolfo. Posso encaixar o Machado nesse sistema defensivo também, né, Léo? Pode, porque ele jogou como um zagueiro pelo meio, né? Com Wagner e Leonardo pelo lado esquerdo e com Luiz Felipe pelo lado direito. Um destaque para a estreia do Luiz Felipe, tomou um cartão amarelo muito cedo, o campo estava meio perigoso, né? Ele acabou saindo. Bora, o destaque defensivo, o destaque do jogo, Rafael Cabral, melhor em campo. Meio campo teve o Neto, Neto Moura, Adriano, depois Pedro Castro. Pedro mais uma vez sendo utilizado nesses confrontos aí da Série B do Brasileiro. Daniel Júnior, depois Edu, Léo Figueiredo. Não destaco ninguém. Ninguém, né? Ninguém se salvou nessa aí, não. Boa, o ataque teve o Breno. Boa não, né, Léo? Boa jeito de falar, você entendeu o que eu quis dizer. Você concordou comigo? Sim, tudo certo, concordei com a sua análise. O Breno começou e terminou. O Rafa Silva ia começar, não começou, né? Teve problema muscular, entrou o Breno. E o Luvanot também começou e terminou. E, inclusive, fez o gol do jogo do Cruzeiro, Léo. É, o Luvanot, né? Por ter feito o gol do Cruzeiro e por toda a luta dele. Tem hora que a bola bate na canela, que ela dá uma escapada. Mas ele é muito voluntarioso e na Série B isso conta demais. Então, vai se mostrando um cara muito útil para o Cruzeiro. Luvanot, o destaque lá na frente.